Agora um dado que chama a atenção. A Lagoas registrou uma alta de 34% na venda de medicamentos antidepressivos. Esse aumento foi este ano comparado com o mesmo período do ano passado. O repórter Alan Garcia está ao vivo com a gente e tem informações desse levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia. Alan, é um número realmente muito alto e geralmente são medicamentos que causam dependência. E nem sempre esses medicamentos são consumidos após uma prescrição médica. Às vezes as pessoas se automedicam. Aí o risco é ainda maior. Exato, Edson. Porque assim, o remédio, esse medicamento, que só pode ser vendido com a prescrição médica, e a gente sabe que tem farmácia por aí que vende esse remédio por debaixo dos panos, esse remédio, ele ajuda a controlar naquele momento, né, a depressão, aquele momento complicado que a pessoa está passando. Mas não resolve 100%. É preciso modificar a rotina, é preciso modificar o estilo de vida. Só o remédio não ajuda. Pelo contrário, ele pode até piorar. Você falou desse aumento, né, de 34% no aumento das vendas. Em 2019 foram vendidos remédios antidepressivos, foram vendidos 250 mil antidepressivos aqui em Alagoas. Em 2021 já passamos de 400 mil. Bom, tudo isso no meio dessa pandemia. A gente está aqui com o Daniel Fortes, que é secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. E aí, Daniel, a gente encontra um consumo, né, um uso, uma compra altíssima desses antidepressivos, no momento que a gente sabe que está muito difícil para muita gente, quem não tem um parente, né, que está precisando tanto dessa ajuda. Mas é muito arriscado, né, usar esses medicamentos assim, de uma forma para outra, de uma hora para outra, né. Boa noite, Alain. Boa noite, Edson. Exatamente isso, né. A gente observa que as pessoas, elas ficam muito mais ansiosas, né, com muito mais tendência a sofrer de depressão durante esse período de pandemia. Um carceramento domiciliar, o excesso de atividades tanto relacionadas ao trabalho quanto relacionadas à doméstica, filhos sem ir à escola. Tudo isso faz com que haja uma cúmula, uma sobrecarga em cima dessas pessoas. E normalmente as pessoas associam esses sintomas a uma cura através dos medicamentos. Acabam procurando o auxílio médico e existe uma própria pressão do paciente em cima do médico para que o médico prescreva aquele medicamento. Como você ressaltou muito bem, o medicamento, ele não vai curar aquela doença do paciente. Ele vai amenizar os sintomas para que uma modificação dos hábitos de vida daquele paciente possa, sim, gerar esse melhor. Mas se a gente não tem essa mudança de vida, a mudança de hábito, o remédio não vai ajudar? Pode piorar a situação? Pode piorar, sim, né? Todo medicamento, ele não... ele vai apresentar também efeitos colaterais. E esses medicamentos, eles são vendidos somente com retenção de receita, justamente por apresentarem uma maior tendência em desenvolvimento de dependência do medicamento. Então, muitos desses são tais de vermelho, alguns desses são tais de as pretas, mas só podem ser adquiridos na farmácia ou só deveriam ser adquiridos mediante a apresentação dessa receita e retenção da receita por parte do farmacêutico. Agora, Daniel, qual o perigo, né? Tipo, ah, eu tenho um parente que foi ao médico, né? O médico prescreveu esse antidepressivo e aí eu acho que também estou na mesma situação desse parente. Aí eu vou lá e falo, fulano, me dá aí um pouquinho desse remédio para eu ir tomando também, estou vendo você melhorando, um perigo isso, né? É um risco muito grande, né? As doenças de caráter emocionais, mentais, psicológicos, elas têm sintomas muito parecidos, no entanto, elas têm origens diferentes, né? E cada medicamento, ele é prescrito para um determinado paciente sob mediante condição, né? Os pacientes, eles apresentam características diferentes que podem ir de idade, sexo, em relação a outros medicamentos que possam tomar e que vai determinar o tipo de medicamento que ele deve tomar, a posologia, a concentração, né? Por quanto tempo aquele tratamento vai prevalecer e aí uma pessoa ficar passando medicamento para outro pode acabar atrapalhando todo esse processo aí. E de fato, em vez de ter uma melhora, a gente acaba tendo uma piora no tratamento, nos sintomas dessa pessoa. Daniel, a gente sabe que tem farmácias que infelizmente repassam esses remédios sem a prescrição médica, né? Esses dados que a gente traz são exatamente dos remédios que foram retirados, comprados nas farmácias com a apresentação, que é a forma, né, que o Conselho Nacional de Farmácia pôde levantar, né? Mas a gente sabe que tem essa venda paralela. Isso está errado? Isso é... como é que vocês enxergam essa situação? É crime também? Existe isso? Todo medicamento controlado, ele deve ser registrado à sua venda no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, ou SNGPC. O que acontece é que algumas farmácias, elas conseguem, através de distribuidoras, né, muitas vezes clandestinas, obter esses medicamentos fora desse programa nacional. E aí, o que o Conselho Federal fez foi isso. Fez um levantamento a partir do Sistema Nacional de Gerenciamento e obteve esses dados aí. Quando a farmácia obtém esse produto fora desse processo, dessa cadeia, né, legal, esse produto acaba não entrando nessa contabilidade. E, de fato, isso aí é um crime realmente previsto em Constituição, é uma infração ética, uma infração legal, as normas de vigilância sanitária que são impostas pelo país. Daniel, muito obrigado pelas informações. Então, gente, é preciso ter muito cuidado, né? A pessoa está com depressão, é uma doença, ela existe, é real. A pandemia tem colocado isso na realidade, na vida de muitas famílias. Mas, antes de tudo, é preciso procurar um médico para que ele possa entender você melhor. E aí sim, se for necessário, medicar. Não vai na onda do vizinho, não vai na onda do parente, porque a situação pode ficar pior ainda. Edson. E aí E aí